Olá pessoal, meu nome é Jonathan, eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná. Dito que tudo o nosso trabalho é capacidade de aclimatação de estômicos lacustres ao estresse térmico de alta temperatura. A temperatura da água pode variar através de ocorrências naturais, como por exemplo as tempestades, ou através de ocorrências antropogênicas que estão relacionadas à atividade humana. Essas mudanças podem causar estresse nos peixes e fazer com que haja um aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio. Como o encéfalo é propenso a danos oxidativos em função do seu consumo desproporcional de oxigênio por unidade de peso, ele é um órgão muito importante para ser analisado. Desta forma, esse trabalho teve como objetivo analisar a capacidade de aclimatação do peixe subtropical Astianax lacustres, exposto ao choque térmico de alta temperatura. Os espécimes de Astianax lacustres foram obtidos em lagos artificiais, pertencentes ao Centro de Pesquisa em Extensão e Aquicultura Ilduzago, localizado no município de União da Vitória, no Paraná. Eles foram capturados com o auxílio de redes de pesca e foram aclimatados durante 3 dias em tanques com capacidade de aproximadamente 830 litros. Posteriormente, esses animais foram submetidos ao choque térmico de alta temperatura a 31 graus e seus respectivos grupos controle a 23 graus durante 2, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas, onde cada grupo experimental teve um N de 10 indivíduos provenientes de 5 aquários diferentes, com 5 peixes em cada aquário. Posteriormente, o órgão encéfalo foi coletado, armazenado em nitrogênio líquido e destinado ao Laboratório de Biologia Adaptativa da Universidade Federal do Paraná. Os seguintes biomarcadores foram mensurados. Os níveis de GSH, que é glutationa reduzida, e os níveis de espécies reativas de oxigênio totais. Após a obtenção dos dados, realizou-se o índice integrado de resposta de biomarcadores, ou IBR, e o cálculo de sensibilidade ao estresse térmico, ou SB. Após a realização dos testes estatísticos, verificou-se que em 2 horas houve 93,55% de sensibilidade ao estresse térmico, e em 48 horas houve 40,95% de sensibilidade ao estresse térmico. Nestes mesmos horários, verificou-se um índice de BR maior para o grupo tratado, de 31 graus, em relação ao grupo controle, de 23 graus. Nos demais períodos de exposição, verificou-se uma porcentagem negativa de sensibilidade, e também níveis menores de BR, do grupo tratado, a 31 graus, em relação aos grupos controles. Desta forma, conclui-se que o encéfalo deste onyx lacustris possui um sistema de defesa antioxidante eficiente, e que possui capacidade de realizar ajustes metabólicos para o reestabelecimento da homeostase nos períodos de exposição testados. Muito obrigado!